Música É isso ai galera Escolhi Essas, tem as duas aqui Já tirei uma Uma essa aqui, essa ai Plantada em um vaso E essa outra Em outro vaso obviamente Nesse vídeo aqui Pra mostrar a vocês A facilidade de como tirar ela Muito fácil Fazer aqueles buracos todos Ela é uma planta que Sempre falo planta Uma árvore Que ela se raiza muito já pelos lados Eu acho que É devido do Desse solo aqui Que é muito duro Vou dar uma olhada aqui Eu trouxe uma garrafa d'água Pra ajudar né Também manter as raízes Tela Úmida Tanto uma na outra Tanto uma na outra Que O objetivo É chegar em casa Com elas Ó Estão vendo galera Ó Facinho, facinho Ó Não tem muito Mundo não Aí Pelo lado a raiz é boa Incrível Incrível que a Vivotante dela Viu pra aqui pro lado Ó Porque o solo é muito duro É isso aí galera Vou meter a vocês aí Vou meter a vocês aí Duas plantinhas Duas plantinhas Aqui ó Leocênia Não Até com vagem É isso aí Valeu Acompanhar vocês aí Futura aí Passo a passo Tela Transformando ela Num bonsai Se ela Não morreria Valeu Falou questions Comenta Vamos lá Lesão Tchau Caralho Tchau Tchau Tchau